Então fala pessoal do YouTube, hoje eu queria falar que eu estou com um novo canal de moto O nome do canal é Coleone Motovlog Mas o canal vai estar aqui na descrição do vídeo, se você quiser me dar uma ajuda É só ir aqui na descrição, clicar e se inscrever lá, entendeu? Mas se você quiser conferir antes como é que é o canal, vou deixar o vídeo aqui rodando, entendeu? Então pessoal, hoje eu vou iniciar os primeiros passos de realizar meu sonho Então pessoal, eu já comecei comprando um capacete Que eu sou recém-habilitado, minha habilitação aqui Eu acabei de me formar na autoescola Estava esquecendo Então tá E eu comprei esse capacete quando eu ainda estava fazendo as aulas Porque as capacete de lá eram muito fedido E comprei uma capa, que uma vez eu fui usar uma capa da autoescola lá Eles te dão uma capa para você usar tudo lá Mas tem um pequeno problema, a capa estava com um alfedor de queijo aí Impregneou na minha roupa até na hora de eu sair da autoescola Então eu decidi comprar os dois Antes mesmo de ter minha moto Aqui ó Mostrarei a minha capa de chuva Aqui a jaqueta Pessoal, isso daqui não é caro não É coisa de 100 reais Quanto é que eu paguei, não é? 60 reais 60 reais aí ó, nem 100 reais Para você que vai iniciar a autoescola aí Se você comprar uma capa de chuva De qualquer jeito você vai ter uma moto para você usar Mesmo que não seja de agora, entendeu? Ó Eu comprei ela até maior do que meu corpo Para caso se eu engordar, fazer qualquer coisa Ou tiver com uma jaqueta você não vai passar Tirar a jaqueta para colocar a capa É, isso mesmo Aí ó Tá, só que já faz muito tempo que eu uso Vamos tentar colocar aqui Pô, pior Esqueci Como é que foi isso daqui? Será que eu engordei tanto Que não estou nem conseguindo colocar a capa? Pronto Acho que foi Deixa eu arrumar as mangas aqui As mangas estão atrapalhando Esse é o primeiro vídeo do canal Com o Leone Motovlog Pronto Agora sim Agora sim As mangas me atrapalharem Eu vou conseguir colocar isso daqui Caralho Estou me sentindo muito burro Para não conseguir colocar isso daqui Então pessoal Se você está gostando Não se esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Isso ajuda demais Eu estou trazendo vídeo para vocês Aí eu falei que eu estava conseguindo Aí ó Aí você fecha aqui Para o zíper não ficar aparecendo Pronto Aí ó Aqui tem um bolso Caso você esteja com o celular aí Só você pegar aqui Mas eu acho que seu celular não vai caber aqui É mais para documentos Carteira Quando eu ia para a escola Eu coloquei a minha carteira aqui E a calça não tem bolso Ela é uma calça bem básica aqui Ela não tem bolso nenhum É só para Para a proteção da chuva É Ela cumpriu o que promete Aqui ó Comprei ela bem larga também Para não ficar pegando A minha perna Quando estou Pulando na moto Só que ela é meio ruim Se vestir com ela Lembrando que ela é vestida Em cima da calça Em cima da roupa que você estiver Por isso que elas são roupas largas Pronto aí ó Já estou Trajado aqui Para sair na chuva Mesmo sem ainda ter a moto Mas isso daqui é os primeiros passos ainda pessoal Ó meu capacete Agora vamos mostrar o capacete Meu capacete Qual que era a marca do meu capacete Ó Vamos tirar ele Meu capacete está novinho Eu usei ele duas vezes Que Na autoescola eu comprei Só quando estava no final Caramba Eu creio que eu estou com dificuldade em tudo hoje Está amarrado Aqui Está amarrado O que acha da nó? Mano Não está saindo Olha Olha Achei Não tinha visto o nó Caramba Fiquei meia hora tentando Para saber que tinha o nó Agora vai Ó Agora saiu até com facilidade Então pessoal Comprei esse capacete aqui Ele é É Tu fazia bem para o dele Não está não É de Robocop Ah é um capacete que eu paguei caro Na época Sei que foi caro esse capacete na época Só que Nós estávamos no meio da pandemia Então Já é de explicar Para que ele estava mais caro Agora deve estar bem menos Eu acho Já acabou a pandemia Ou está quase terminando Então pessoal Aqui ó Eu acho que É Não está amarrado aqui dentro Fazer medo com o V19 É Tira o óculos Já ia esquecendo Segurar isso daqui Senão minha olhinha ia ficar padrita Ia ficar incomodando Pronto Agora sim No exame final Eu quase fui aprovado Com essa coisinha aqui Essa alça do pescoço Ela tem que estar bem rente Ele está bem fitiçado Bem rente Ele não pode Nem ter muito espaço Tem que estar colado Quando você vai fazer o exame Lá Aqui ó Só você apertar o botãozinho Aqui ó Ele desce Aí desceu Isso daqui ó Já era É meu óculos Agora sim Eu consigo colocar o óculos Não consigo colocar o óculos Pronto Aí ó Agora eu consegui Baixou Estou pronto Para sair de moto Já ó Então pessoal Se você gostou do vídeo Não se esquece Deixar seu like Inscrever no canal Que só ajuda demais Para vocês Entendeu E lembrando que a frequência De vídeo nosso aqui Vai custar a mesma coisa Entendeu Só dei uma parada aqui Só para fazer as capas Do negócio As thumb O banner lá A imagem Porque esse negócio Demora um tempo Para me fazer E é isso pessoal Obrigado a todos Que acham até aqui Nós nos vemos No próximo vídeo Falou E aí E aí É E aí 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 E aí